Música Pronto pra levar uma surra? Não Abdomen contraído? Quer pesos mais leves? Quero É isso aí Contrai, agora agacha Isso dói Droga Terminou? Não Droga A bunda está queimando Vai, acelera, mais rápido Droga, eu não consigo respirar Esse é só o primeiro Contrai a bunda Desce, contrai a bunda Contraído Isso aí Isso dói Eu vim pra Las Vegas pra passar uns dias Pra ver a minha filha Tiffany Mas pra ser sincero Eu queria sair de San Diego Por causa da Liz Ela trabalha no meu bairro Então sempre existe a possibilidade De eu me encontrar com ela Num mercadinho local E eu não sei como iria ser Muito bem Eu fico com medo de prender os dedos Descansa Tentar não ser sugado de volta Pra aquele relacionamento Tem que superar isso Eu sei Uma das coisas é viver um dia de cada vez O seu pai superou a Liz? Eu não sei Eu espero que sim Eu espero que seja o caso Sei lá Com o histórico deles Eu não acho saudável Pra nenhum dos dois Eu tô seguindo em frente Chega de Liz Eu não quero falar dela Eu não quero mencionar ela mais Eu tô animado pra voltar É isso aí Tem que superar Eu sei Eu vou entrar em outro relacionamento Logo de cara Tá tudo bem Sem compromisso Com você ter outros encontros Encontros Eu quero explorar as opções Eu sei que parece estranho Com 56 anos Mas eu quero ter encontros Faz o que é melhor pra você É Eu meio que conheci alguém Tá bom É E a gente vai se ver hoje Entendi Você parece tão nervoso Até parece Por quê? Nunca provo as mulheres Com quem eu saio Cara, pai Você quer ir o quê? Todas têm a metade da sua idade Eu tenho uma boa notícia Qual? Ela tem 43 anos Ai, meu Deus É Você vai sair com uma mulher mais velha? Eu decidi ouvir o seu conselho Vai, pai E se não der certo Tá, tudo bem É, então Tá bom Depois eu te conto como foi Opa Hoje à noite Eu tenho um encontro Com uma mulher Chamada Mia Ela tem 42 anos E mora em Las Vegas Eu conheci a Mia No churrasco De um amigo meu Ela me pareceu Uma pessoa muito honesta Ela realmente se importou Com o que eu tava falando E gostou da nossa conversa Tô nervoso Vai ser meu primeiro encontro Desde que eu terminei com a Liz E a minha ideia É levar A Liz Ai, droga Eu quero levar a Liz Oh, inferno Minha ideia É levar a Mia Pra dançar Espero que a gente volte Juntos pro hotel Brincadeirinha Eu quero impressionar ela Eu perdi muito peso E por isso agora Eu gosto de me arrumar E usar roupas de adulto Como camisas com colarinho Mas eu não sei Se eu vou usar essa aqui Ou se eu uso a preta Mais sofisticada Eu não sei Eu acho que eu vou usar a preta Eu acho que eu vou todo de preto Eu tô animado Pra sair com alguém Mais da minha idade Mas eu sinto falta da Liz Tudo que eu faço Me lembra a ela Eu não faço ideia Se eu tô preparado Pra me apaixonar de novo Isso vai ser Um grande teste pra mim Beleza, então Vamo nessa Eu acho que eu vou usar a minha idade Eu acho que eu vou usar a minha idade Eu acho que eu vou usar a minha idade Eu acho que eu vou usar a minha idade Eu acho que eu vou usar a minha idade Eu acho que eu vou usar a minha idade